Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Prazer, eu sou Atelier Marino. Sou família Torres. Eu sou a Cátia Brasil. Meu nome é Gabriela de Queiroz. Mãe, eu sou Eliane Higgins. Bem-vindos hoje. É uma honra verdade estar aqui com vocês. Vamos falar de projeções com um grande público. O Jury Deste deste ano selecionou o projeto Elas no Congresso, da revista As Minas. São duas coisas-chave, identidade e pertencimento. Legenda Adriana Zanotto